O presidente Michel Temer recebeu hoje as senhoras Antonieta López e Lilian Tintori, mãe e esposa de Leopoldo López, líder de oposição na Venezuela, preso desde 2014. O presidente Temer enfatizou que o Brasil está ao lado do povo venezuelano. Ressaltou a firme posição do Brasil de apoio à democracia e de respeito aos direitos humanos na Venezuela, país ao qual estamos unidos por vínculos de fraternal amizade. Insistiu ser fundamental, por fim, a prisões políticas, garantir as liberdades individuais, respeitar a independência dos poderes e definir e cumprir o calendário eleitoral. O presidente Michel Temer reiterou a especial preocupação do governo brasileiro com a situação na Venezuela e reafirmou estar o Brasil pronto a prestar ajuda humanitária ao país. O presidente da República observou ainda que o governo brasileiro mantém contatos regulares com outros governos, particularmente na região, sobre os desdobramentos na Venezuela. Hoje mesmo, pouco antes de receber as senhoras López e Tintori, o presidente Temer recebeu chamada telefônica do presidente Maurício Macri, da Argentina, com quem a questão venezuelana foi tratada. O presidente Michel Temer desejou que o líder venezuelano, Leopoldo López, logo esteja no convívio de sua família, em clima de harmonia e de liberdade na Venezuela. Muito obrigado, boa noite. Legenda Adriana Zanotto